Aqui no caso, a gente já tirou tudo do carro, né? Então pessoal, isso aqui é um Kadett 2.0 no 97, né? Nós pegamos ele, assim já tá todo lanternado já, já pegamos assim já no Prime, né? Então no caso nós vamos fazer por fora aqui, né? Nós vamos fazer envelopamento nele todo, estamos definindo a cor ainda, né? Vamos envelopar, vamos botar suspensão a ar, né? Pra poder rebaixar ele a hora que a gente quiser. Vamos mexer lá na frente também na parte de lanternas, né? Vamos fazer saia, vamos botar tudo que puder de LEDs, né? Tudo mais. A gente tem umas parcerias de lojas aí, nós vamos colocar tudo que... Que de acessórios que tiver no mercado aí nós vamos fazer. Vamos fazer com que o carro ligue no controle, vamos tirar a princípio a maçaneta pra poder abrir as portas. Então vamos fazer o sistema de som, não vai entrar esse banco daqui, né? Só vai entrar os bancos da frente. Nós vamos colocar todo o carpete nele de BMW. Isso aí Tobi Isso aí É É É É É É É